Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É pessoal, desde ontem não se fala em outra coisa aqui no YouTube Gamer Brasileiro, senão a treta que tá rolando com o Zangado e os outros youtubers devido a data de embarco de Days Gone. Ontem mesmo a gente trouxe um vídeo dedicado falando disso e galera, long story short, Zangado teria quebrado a data de embarco, teria quebrado as regras do embargo da Sony de não postar um conteúdo mostrando a história e o começo do jogo diferente dos outros youtubers e o Zangado foi lá e postou a primeira hora de gameplay e todo mundo caiu matando nisso. Deu muita treta, deu muita coisa pra falar e é claro, muita gente defendeu, muita gente atacou e todo mundo ficou nesse vai e volta, né, sem saber o que ia acontecer. E acabou que uma atitude foi tomada pela própria Sony e oficialmente o Zangado levou um strike. O vídeo dele foi deletado e agora galera, quem fala pra vocês é o Lionel da Central e hoje eu e o White a gente vai explicar porque que o vídeo do Zangado foi deletado e o que que realmente aconteceu por trás de toda essa história. Então, White, situação bizarríssima, mas assim, pra galera que tava defendendo ele, falando que ele tava certíssimo no que ele tá falando, já começa por aí, né, eu quero ver se vai ter retratação da galera que tava defendendo ele agora. É galera, parece que ele tinha culpa no cartório, né, porque assim, se ele tinha uma autorização pra postar aquele conteúdo, por que a Sony deu strike nele? Por que o vídeo dele foi deletado? Então ele não, ele não tinha permissão, o embargo, geralmente, como a gente falou, é pra todo mundo na mesma data, quando rola um preview, quando rola um youtuber de ganhar um acesso antecipado de alguma coisa, geralmente não é perto da data de lançamento, tá ligado? É tipo, muito tempo antes. Tanto é que tem a Game Informer lá, não sei se você conhece, bem famosa, que eles receberam pra jogar o início do Days Gone um ano atrás. Só que assim, os caras receberam da própria Sony, foi um preview, não foi uma exclusividade dele só pra isso. Então o Zangado sim, estava errado de postar isso, ele não tinha permissão, tá? E a Sony derrubou o vídeo dele. E aí o que acontece agora? Vocês vão defender ainda o cara que faz uma coisa errada? Você tem que defender pessoas que estão trabalhando eticamente aqui no YouTube. Se o cara fez isso e não podia, ele tá errado sim, galera. Apesar de o conteúdo dele ser ótimo, eu gosto do Zangado, o conteúdo dele é ótimo, mas assim, Zangado, você errou e ponto, cara. Você tem que pedir desculpa e segue a vida, velho. Exato, velho. Vocês tem que entender que a gente não é hater do Zangado, a gente não é hater nem aliadinho de ninguém. A gente tá aqui pra noticiar uma coisa, uma coisa que a gente acha errado. Isso aqui eu acho que foi errado, isso aqui foi babaquice do Zangado. O Zangado realmente queimou largada, não respeitou a regra e deu no que deu, velho. É uma atitude errada e ela tem que ser punida, ela tem que ser debatida e criticada sim. O cara pode ser Jesus, mano. O cara não importa. Se o cara fez cagada, a gente tem que criticar mesmo e esperar uma desculpa. Enfim, vamos lá. Foi ontem mesmo que o Zangado postou o vídeo Days Gone à primeira hora e o vídeo já foi direto por em alta. O que acontece? Esse vídeo era um vídeo sobre Days Gone postando, obviamente, a primeira hora de gameplay do jogo. Só que o que as pessoas não sabiam é que o jogo teve um acesso antecipado para alguns criadores de conteúdo, vários youtubers como BRKZ Duo, MaxMRM, Sidão do Game. Vários youtubers grandes tiveram acesso ao game, só que existe a data de embargo. Para você que não sabe, a data de embargo é uma data em que a empresa pede para que todos apenas postem a partir desta data. Por que o embargo é extremamente importante, galera? Porque se qualquer pessoa postar antes dessa data, essa pessoa vai estar primeiro na mídia, essa pessoa vai conseguir mais views, mais inscritos e vai ser desigual com os outros canais que estão obedecendo a regra. Por isso que é importante seguir o embargo, por isso que todo mundo posta após a data de embargo. E o Zangado quebrou essa data. Por isso que o vídeo dele foi para o décimo segundo em alta, por isso que o vídeo dele explodiu. E isso, é claro, revoltou os outros criadores de conteúdo que estavam respeitando bonitinho a data de embargo. A gente teve o BRKZ Duo, que foi no Twitter e protestou contra isso. A gente teve o Patife, que deletou os vídeos dele por causa que tinha coisas que não poderiam estar lá, trechos que não eram permitidos pelo embargo. E também não podia o MaxMRM, que também reclamou do fato do Zangado não ter respeitado a data de embargo. Ragazo. Então, tipo, a gente teve todo esse movimento de criadores de conteúdo que não apoiaram o que o Zangado fez, estavam reclamando sobre isso. E, obviamente, um monte de fanboyzinho do Zangado, um monte de fanzinho, foi defender o cara. Por quê? Porque o Zangado não se pronunciou sobre o assunto, é de se pensar que ele tinha uma autorização especial, digamos assim, para ele postar o vídeo, mas a real é que vários criadores de conteúdo entraram em contato com a Sony e perguntaram, existe uma autorização especial? Existe um embargo secundário que a gente não está sabendo? Então, o que acontece? Vários youtubers confirmaram que não havia essa autorização especial do Zangado. Ou seja, ele realmente estava queimando, largado, estava postando antes de todo mundo, sem essa permissão. Só que, como ele não se pronunciava sobre o assunto, não dava para confirmar nem negar os acontecimentos. Deu que, algumas horas depois, ao entrar no vídeo do Zangado, você é agora recebido com esse aviso. Vídeo indisponível, este vídeo não está mais disponível devido à reivindicação de direitos autorais de muso TNT limitada. Ou seja, o vídeo dele foi deletado por causa de copyright. E aí a galera foi, tipo, criticar, falando, viu? Olha só, apontando dedos, falando que o cara realmente tinha quebrado a data de embargo, não tinha autorização. E outras pessoas foram falar que essa empresa não é a Sony. Isso daí não é a Sony logo, isso daí seria outra companhia que não tem nada a ver com essa situação. Querendo defender a qualquer custo, né? Ou seja, mesmo quando o vídeo que está lá, errado, postado antes da data de embargo, está todo mundo criticando. Os youtubers estão protestando. E você vê que o cara levou copyright, ainda tinha nego defendendo ele. E o pior, mano, tem canalzinho de YouTube patético, velho, falando que, tipo, pagaram para essa empresa ir lá e dar copyright no vídeo do Zangado, mano. Que a gente se juntou. Não, ridículo. Mano, você acha que eu vou perder meu tempo e dinheiro para, tipo, dar um strike no Zangado? Ô, mano, se enxerga. Não, tu entra no site da Muso, na Muso TNT aí, da empresa, tá ligado? E você vê claramente que embaixo tem empresas que trabalhamos. Tem a porcaria do logo da Sony, velho. A Sony contratou essa empresa terceirizada para poder cuidar dos copyrights do Days Gone. E ela foi lá e meteu o strike no Zangado porque ele não podia postar isso. Então, cara, claramente, claramente ele estava errado, mano. Exato, velho. Não existe essa de, ah, pagaram para o... Não, velho, olha lá. Está lá no site, Muso. Muso.com trabalha com soluções para pirataria e estratégia e proteção de copyright. E está lá, nossos clientes, Sony Interactive Entertainment. Então, sim, foi a Sony que deu o strike nesse vídeo porque é uma empresa da Sony. É uma empresa que está trabalhando para a Sony, certo? Trabalhando com proteção de direitos autorais. Ou seja, a Sony deu o strike no vídeo do Zangado. E aí o que acontece? Esse strike da Sony comprova um tweet do BRKs do que ocorreu ontem. Que foi o seguinte, ele postou que, não, eu cobrei da Sony uma postura, pois ele não tinha autorização para postar o vídeo e ainda assim ele o postou. Pediram amigavelmente para ele remover o vídeo, ele ignorou o pedido e daí ele tomou o strike da empresa administrando o copyright para a Sony. Está aí o resumo. Ou seja, o Edu entrou em contato com a Sony para saber o que estava acontecendo, pediu uma postura da Sony porque, tipo, é um absurdo o que está acontecendo. Tanto é que vários youtubers já falaram que o Zangado sempre faz isso, ele sempre quebra a data de embargo, ele nunca respeita isso. Ou seja, todo mundo já está puto com isso. Ele foi lá, pediu uma postura e a Sony tomou uma postura de fato. A Sony viu que estava errado, pediram para remover, o cara não removeu, o cara não ouviu ninguém, aí levou o strike, cara. Então, tipo, dá para ver claramente que é uma situação em que o Zangado estava errado, Zangado nunca teve uma autorização especial e para a galera que falava que ou ele era foda porque ele tinha autorização ou ele era foda porque ele não ia sofrer uma punição, vocês dois estão errados porque ele não tinha autorização e ele sofreu, sim, uma punição. Então, velho, é uma situação, tipo, absurda. Eu não acredito que isso está acontecendo. Mas, como já foi dito por vários youtubers, isso não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última, né, White? Não, e o pior disso tudo é que, assim, quando você erra, ainda mais numa comunidade inteira dessas de YouTube, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse feito uma cagada seria pedir desculpa, certo? Ó, fiz cagada, gente, desculpa. Mas não, o Zangado foi no Twitter dele e começou a descrever vários posts aqui que eu vou ler para vocês. O primeiro deles foi o seguinte. E aí, jovens, eu não sou muito de usar o Twitter, mas vamos lá. O vídeo do Days Gone saiu do ar. E não, eu não vou repostar. Antes da postagem, eu tive não uma ou duas, mas várias dúvidas e consultei a Sony e ela deu o pode sim para o conteúdo e depois gerou toda essa comoção. Aí depois ele continua, né? Não foi a Sony que removeu. Eu ainda poderia reivindicar. Mas quer saber? Isso nem importa. Engraçado, né? Ele disse que não foi a Sony, que ele pode reivindicar, mas ele, dane-se, ele não quer. E também ele falou que não vai repostar, né? Então, meio que fica estranho, né? Porque parece que ele tem culpa aí, né? Porque senão ele iria atrás dos direitos dele, né? Se ele recebeu o pode sim, né? É esquisito. Ô, mano, depois vamos no Twitter e mandar o link aqui da Muso.com, né? A empresa que deu o copyright nele, para o Zangaro dar uma pesquisadazinha. Ele tá ali, ó, Sony Interactive Entertainment. Será que ele não deu uma pesquisadazinha? Não, velho. Interessante. Sim, e claramente ele tá aqui postando no Twitter desculpas. Só que ao invés dele ser honesto e falar, galera, errei, desculpa, não vai acontecer de novo. Ele continua falando o seguinte. O YouTube me deu muitas alegrias, estabilidade financeira e vocês. Vocês deram razão pra minha vida. Blá, 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 blá. Que a gente vai continuar mostrando pra vocês aí, tals. E ele fala também que o YouTube deu pedra no rim dele, problema na coluna, nos olhos. E todos esses tweets, em nenhum momento ele fala, eu errei, desculpem. A todo momento ele continua querendo passar pros fãs dele, passar pras pessoas que seguem ele, que ele tinha a porcaria da autorização. Sendo que todo mundo que recebeu o jogo no Brasil não tinha essa autorização, certo? E ele continua falando que tinha, cara. E ainda ele tomou strike no vídeo. E tem gente ainda que é fã do Zangado falando que ele que deletou o vídeo. Não foi ele, galera. Ele não tirou o vídeo do ar. Ele tomou strike da Sony. Foi isso que aconteceu. Ele estava errado. Vocês têm que começar a entender que um YouTuber não é um ser supremo. A gente aqui na Central, a gente não é nenhum super-herói. A gente é pessoas normais que falam na internet sobre videogame, cara. É só isso. A gente erra também, como o Zangado também erra. Só que o grande erro dele aqui é não assumir o erro e pedir desculpa, cara. É só isso. É só isso que a gente esperava dele, de um cara que já passou tantas mensagens positivas nos vídeos dele, e faz vídeos incríveis de saga, análise, sabe? O cara errou, cara. Ele tinha que ter humildade de falar eu errei, desculpa, gente. Não vai acontecer de novo, sabe? É meio tenso, velho. Eu fico muito triste por ele. Não, e é bizarro, porque é o que você falou, velho. Só precisava de uma desculpa, sabe? Tipo, virar e falar galera, eu errei, saca? Desculpa, eu peço desculpa aos outros criadores de conteúdo que eu não respeitei. Mas não acontece. Ele vir e fala, abre aspas, eu deixo vocês serem vocês sem opinar. Deixa eu ser eu. É tipo, ele tá falando um grande foda-se, tá? Eu vou continuar sendo eu, vocês continuam sendo você. É isso que vai acontecer, velho. Não, mas como que tu vai confiar num cara que nunca viu o rosto, né? Mano, o cara vira e fala mas eu também, mas ele também me deu muito estresse. Noites mal dormidas, pedra no rim, problema na coluna, nos olhos. Meus prós são sempre maiores que os contras. Pelo menos pra mim. Tipo, cara, o que tem a ver pedra no rim com você quebrar embargo, mano? Na moralzinha. Eu não tenho problema com os vangados. Eu tenho problema dessa atitude, velho. Isso aqui é atitude babaca, mano. Você foi lá, você quebrou a largada, sabe? Você queimou a largada mesmo, você foi lá, você semeitou todo mundo no YouTube e ainda fala que vai fazer isso, velho. Você não pede desculpas, você faz uma coisa dessas, saca? Então, é triste, velho. É um absurdo. E ele também virou e falou tudo palavra do zangado no Twitter, hein? Eu não ligo pra essa pseudo fama. Eu não ligo pra treta. Ele fala isso. Só que é engraçado que quando você entra no social blade do zangado pra ver, né, as views que ele tá fazendo, você percebe que nas últimas semanas ele tava com uma média de 200 inscritos por dia. 200, 300. E aí você chegou, né, nessa treta aí do Days Gone, ele começou a pegar mil e mil e quinhentos. Ou seja, mano, eu não sei, velho, mas eu acho que tem um... Sabe, cara? O vídeo dele foi pro décimo segundo lugar em alta. Então, assim, eu acho que tem coisa assim, zangada. Tipo, não é possível, mano. Por que você não respeitou a data? Saca? Todo mundo reclama que você nunca respeita. Por que você não respeitou de novo, velho? Na moral, você é o zangado, mano. Você não precisa disso. Você não precisa de mil inscritinhos. Você não precisa fazer essa treta pra conseguir mais inscritos. Você já é gigante, velho. E assim, você por ser gigante, você tem que ser um ícone. Você tem que ser um bom exemplo pro YouTube brasileiro, cara. Você tem que fazer por onde, velho. Então, é um absurdo você tá fazendo uma coisa dessas e os fãs ainda defenderem essas coisas. O White falou tudo. E eu quero deixar claro que a galera comentou também de um outro YouTuber, acho que é português, eu esqueci o nome, mas o Lion bota na tela pra vocês na edição, que é o seguinte, que o cara também postou a primeira hora e o vídeo dele tá no ar ainda. e eu só quero dizer o seguinte, eu espero que esse cara também tome strike, velho. Todo mundo que postou fora sem as regras tem que tomar strike, Lion. Concorda? Sim. Não é só porque é o zangado, não é treta com o zangado, né. Então, cara, todo mundo que faz coisas erradas que não seguiram as regras tem que ser punidos, cara. Ponto. Porque se a gente vai receber todo mundo no jogo na mesma data, todo mundo tem que postar na mesma data bonitinho e assim ganha o conteúdo que for melhor, velho. E outra, assim, lançando todo mundo junto, a galera toda tem chance de pegar o seu próprio público, entendeu? Porque, sei lá, o Edu postou depois, o Max postou depois, só que o zangado postou bem antes. A galera que ia ver no Edu, que ia ver no Max, acabaram vendo primeiro no zangado e depois nem vão ver nos outros. E se você não entende, galera, isso aqui é um trabalho. Apesar de você assistir os vídeos no YouTube às vezes pra se divertir, né, as pessoas que estão trabalhando aqui é pra ganhar dinheiro, tá? Muitas vezes, por exemplo, eu, o Lion, a gente não trabalha com nada fora do YouTube. A gente trabalha só com isso aqui. A gente tem que manter família com o dinheiro do YouTube, a gente tem que comprar as coisas que a gente precisa com o dinheiro do YouTube, comida. Então, assim, as pessoas estão reclamando o skin porque é o ganhar pão delas, velho. É a mesma coisa se acontecesse uma merda no seu trabalho que o seu chefe chegasse e falasse pra você você vai ganhar menos esse mês, sabe? E ia ser tenso, não acha? Você ia ficar puto também. É a mesma coisa acontecendo aqui, velho. O cara quebrou uma regra prejudicou todo mundo que é o ganhar pão da galera, velho. É que o foda é que não é um chefe, o White. É um cara que é colega de trabalho, saca? É tipo o cara que fica no fundo da sala e fica fazendo barulho atrapalhando o professor e você não consegue prestar atenção na aula, saca? Sim, mas é que a galera que tá defendendo não entende que isso aqui é um trabalho, isso aqui não é diversão, mano. Ninguém tá aqui brincando, tá ligado? Isso aqui dá dinheiro, velho. As pessoas que trabalham com o YouTube, o Edu reclamou porque ele trabalha com o YouTube, velho. Se ele tá ganhando menos, ele vai reclamar, velho, porque é uma falta de respeito o que a galera tá fazendo, tá ligado? Exato, porque o Zangado não tá respeitando o embargo e ele tá quebrando toda a roda, tá quebrando toda a maneira que o YouTube funciona porque, mano, é pra todo mundo ter a mesma oportunidade baseada na data de embargo. Então, galera, é o que a gente falou, velho. Não tem essa de favoritismo, a gente não tá pegando o Zangado pra Cristo. Todos os YouTubers que quebraram a data de embargo, eu espero que todos eles levem strike. Todo mundo que já quebrou a data de embargo, eu espero que as empresas nunca mandem pra eles, saca? Só que a questão é que tá acontecendo agora com o Zangado e tá todo mundo falando de novo porque, mano, já aconteceu várias e várias vezes e, tipo, mano, a galera não aguenta mais, saca? Então, eu fico muito feliz de saber que a Sony tomou uma decisão, não ficou defendendo o Zangado porque ele é o Zangado, saca? Porque o cara é gigante e passaram o pano. E, mano, tá certo mesmo, tem que dar strike, velho. O embargo tá aí, todo mundo respeita, ninguém é melhor que ninguém. Zangado não é mais gostoso que ninguém, Zangado não tem direito a mais que ninguém e autorização especial é a cabeça da minha rola. Nunca teve autorização caralhuda nenhuma e essa porra aí a galera fica defendendo, mano, vocês abrem o olho, velho. Não tem essa, mano. Não tem essa, não tem essa de pensar que o cara, tipo, é certinho, velho. O cara fez uma cagada e a gente só espera uma desculpa, ponto. Para de culpar o seu rim, para de culpar a sua dor nas costas e comece a respeitar os outros youtubers que todo mundo tá trabalhando dignamente aqui com essa porra, beleza? Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham sobre essa treta inteira que tá rolando? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse strike do Zangado, beleza? Enfim, galera, não se esqueça de se inscrever e clicar aqui na central pra não perder os nossos próximos vídeos, clicar no sino de notificações e assim você não perde nenhum aviso. Enfim, galera, aqui eu falo com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!